Oi gente, tudo bem? Bem, esse vídeo é de umas compras que eu fiz na Dollar Tree E eu quero mostrar pra vocês mais ou menos o que eu comprei Algumas coisas foi, porque eu tô preparando duas coisas essa semana que entra Na verdade aqui tem de três coisas Eu tô preparando, nessa semana tem o Valentine's Day, né? E que eu vou fazer umas coisinhas legais aí, vou mostrar pra vocês, vai ter um vídeo sobre isso E o aniversário da Elisa aqui também essa semana Então eu vou comprar, eu comprei, aí tem coisa já pra Páscoa, imagina Então já tem na Dollar Tree vendendo coisa pra Páscoa Aí eu igual já comprei algumas coisas pra Páscoa na Dollar Tree Por quê? Porque eu comecei a aprender que aqui as coisas vão muito rápido Então assim, mesmo que falte dois, três meses Se já tá à venda na Dollar Tree, principalmente na Dollar Tree É melhor você comprar logo porque as pessoas compram muito adiantado, sabe? Às vezes as pessoas compram um ano adiantado, sabe? E isso é legal, eu gosto disso, sabe? É bem o meu jeito mesmo Às vezes tem coisa assim, por exemplo, terminou o Natal Recém terminou o Natal, tá tudo em liquidação Eu compro pro próximo Natal, sabe? Então eu tô sempre pensando nisso, tá bem o meu jeito Mas enfim, vamos lá Dollar Tree lembrando que é tudo por um dólar, tá gente? Então eu comprei papel de presente Pro aniversário, presente do aniversário da Elisa Eu vou gravar três vídeos do aniversário da Elisa Três? Não, vou gravar dois vídeos do aniversário E falando pra vocês o que eu vou fazer de aniversário e tal Vai ser bem pouca A festa vai ser bem pequena Porque a nossa família não tá aqui São mais alguns amigos É um troço bem pequenininho mesmo Vai ser aqui em casa Então é bem, sabe? É básico assim Mas mesmo assim eu vou fazer uma festinha pra ela E daí eu vou gravar tudo pra vocês direitinho Bem, mostrei o papel de presente, né? Aí esse aqui é pra Páscoa Já na Dollar Tree Tá, um dólar É, gummies e stickers É aquelas balinhas gummy bear E uns adesivos Comprei quatro desses Porque são pros quatro, né? Eu comprei quatro desses É, comprei guache Porque eu vou fazer um negócio na Uma atividade no Valentine's Day E eu vou precisar de guache Então comprei guache Pipoca Gente, na Dollar Tree É o melhor lugar pra pipoca Que eu tenho pra comprar Eu já comprei pipoca De todos os lugares E essa pipoca aqui Que vende na Dollar Tree É a melhor É a que mais assim É a mais saborosa É a que mais estoura As outras que eu comprei Tudo ficaram aqueles caroços, sabe? E fica muito caroço Quase metade do pacote em caroço Então assim A que mais estoura é a da Dollar Tree Então eu comprei a da Dollar Tree Comprei duas Dois pacotes desses Vem três pipocas cada uma Três bags, ó, de pipoca Comprei dois desse Isso aqui é umas tacinhas Que eu vou inventar Pro Valentine's Day Com as crianças Umas tacinhas de plástico Isso aqui É uns docinhos Que eu vou pôr na bag Naquelas sacolinhas De lembrancinha Do aniversário da Elisa É uns docinhos Que é tipo um relógio, ó Mas ele é todo feito de doce Vai dar bem bacana Mas eu vou pôr naquela Sacolinha G De prejuízo Isso aqui o meu filho comprou Ele que pediu É um doce aí Diferentão Até vou separar pra ele Isso aqui é pra Páscoa Tem uns docinhos também É do Paw Patrol Aquela patrulha Camila Comprei dois desse Um pra Elisa E um pra Alice Os meus não dão muita bola Pra isso aqui Aí comprei um pacotinho De docinho também Especial de Páscoa É uns coelhinhos Esse aqui é pra Páscoa, viu? Toda essa coisinha Pra Páscoa Que eu tô mostrando Eu vou guardar E é só pra Páscoa Isso aqui é pro aniversário Da Elisa Que eu vou fazer pipoca E vou colocar nessas Nesses negocinhos Esse pacotinho Páscoa Ó Mais dois Esse aqui comprei quatro Dois rosa Um pra Elisa E um pra Alice E obviamente Dois azuis Né? Pro Nicolas e pro Thomas Aí comprei Esse aqui eu achei o máximo É do grosso Assim, é de Sei lá Quebra Ai Donut Workout Deixa eu separar Ah, isso aqui é Fio dental Adoro esses fios dentais Apesar de ser plástico E eu logo logo Tô bolando Um outro Um outro meio Porque plástico Faz mal Com o ambiente Esse aqui É um É papel Pra pintar E eu também Vou fazer uma atividade No Valentine's Day Que eu vou precisar Desse papel Uh, gente Desculpa Chacoalhei vocês Tá chegando Logo depois do Valentine's Day Tem o St. Patrick's Day Então já comecei a comprar Assim, eu acho Comecei a comprar Já coisa de St. Patrick's É Esse aqui Ah, isso aqui é Tipo tábua de cortar Só que é de vidro Bacana Esse aqui é pro aniversário Da Elisa Nossa, vem três Desses coisinhas Um detergente Um detergente Que eu tô precisando É enorme Por um dólar E comprei um negocinho Pra fazer um Negócio na época Da Páscoa Também São dois É tipo um vaso São dois Vazinhos desse Aí eu vou montar Um Um arranjo Assim pra pôr No meio da mesa No centro da mesa E eu comprei Dois coisinhas de tulipa Branca Que daí eu vou montar Nesses negocinhos Não só isso, né Provavelmente eu vou comprar Outras cores de tulipa E acho que eu vou misturar Com flor Com flor de verdade Também Que eu vi Que ia ficar bem É isso, gente Da Dollar Dollar Tree Tá? E é esse o vídeo Eu vou fazer mais um videozinho Pra vocês Deixa eu me achar aqui Eu vou fazer mais um videozinho Pra vocês daqui a pouco, tá? Beijo Até o próximo vídeo Tchau